Como o Fajan colocou ali o Planasa, que foi um projeto da ditadura militar, que teve a construção das empresas estatais de saneamento, e tinha o projeto para fazer água e fazer esgoto, porém só fizeram a água e o esgoto deixaram para lá, justamente porque investimento de esgoto é um investimento muito caro, valores elevados e não se há interesse, não se houve tanto interesse assim. Do Planasa até o PlanSabe, são 40 anos praticamente sem nenhum plano específico para a área de saneamento no país. Com raras exceções, se criou um grande abismo social na questão do saneamento, onde as cidades onde tinha maior concentração de renda tinham um saneamento mais, digamos assim, mais complexo, e as cidades onde não se tinha tanto recurso financeiro foram deixadas de lado, muitas sem água tratada, a própria água sem índices de potabilidade e completamente sem nenhum coleta e tratamento de esgoto. A partir do governo Lula, começa a se pensar de novo no saneamento, como questão de inclusão social, investimentos públicos que são fundamentais para a nossa área. devido ao grande aporte financeiro que se precisa para fazer saneamento, a partir do governo Lula, começa a se pensar mais na população, há um grande aporte de investimentos nessa área e o setor começa a evoluir, deixa marcas vexatórias e começa a ter um número melhor, de mais ligação de esgoto, ampliação da qualidade da água distribuída nas cidades. A gente tem as tarifas sociais também que foram de fundamental importância para levar água e saneamento nas áreas mais carentes, possibilitando, viabilizando para que essas pessoas possam pagar as suas faturas e você tem esse crescimento do setor. Com esse crescimento do setor, e você veja, nesses 40 anos que não teve nada de investimento, que praticamente ficou paralisado os investimentos públicos no setor de saneamento, você não tem o interesse do privado dentro do saneamento. Por quê? Porque os investimentos eram volumosos, eles não iam conseguir aferir lucro, mesmo que tivessem alterações, alterações. São raras exceções, acho que São Paulo, eu tenho camarada ali, o Paulinho, se não me engano, do Rio de Janeiro, que estava falando que desde os anos 90, a CEDAI sofre pressões. Então, raras exceções, a grande maioria não era atrativo para o setor privado. E a partir dessa transformação que houve do governo Lula para cá, se criou essa condição de atrair o setor privado. Por quê? Porque a obra já está pronta, é só pegar, operar, aferir lucro, sucatear o sistema, como foi feito na Europa, como foi feito na América Latina. Você afere o lucro, sucateia e depois que acaba o contrato, o Estado tem que retomar o sistema para prover um saneamento de qualidade. Então, é isso que a gente vai estar acontecendo no mundo e é esse o caminho que o Brasil está levando. Vejam só, o Fajan colocou a questão de Manaus, 600 mil pessoas sem acesso à água potável. Isso é um absurdo. Em cima do Rio Amazonas, ter 600 mil pessoas que não têm acesso à água. Manaus tem um índice de perda de 75%, mas não é perda de vazamento só. É pessoas que têm que fazer gato na água para ter acesso à água. Porque eles não têm condição de pagar. O que a gente viu no Chile, no Chile as pessoas têm que escolher se faz comida com água, se bebe água, se toma banho ou se lava roupa. Porque a tarifa se tornou muito alta e o povo tem que fazer a opção do que vai usar a água. Então, esse processo que vem agora é um processo criado justamente para usurpar, aprofundar as desigualdades sociais no país, nessa questão do saneamento, que é uma questão primordial de extrema necessidade. O Fajan colocou aí, esse ano, fazem 10 anos que o acesso à água e o esgotamento sanitário foi colocado no rol dos direitos humanos, na consolidação dos direitos humanos. Fazem 10 anos, esse ano, que o direito à água e saneamento foram colocados lá. A gente está, até o Ondas, que a gente faz parte, está tentando também agora colocar na nossa Constituição esse direito fundamental. Então, é uma luta muito árdua que a gente tem nesse sentido. Outra coisa que também está ligada a essa questão da privatização é a forte crise hídrica que os Estados Unidos vêm sofrendo. O índice de envenenamento das águas lá é muito alto. A gente já viu que também teve um processo de estiagem lá também. E sem contar a mercantilização da água, que é o PL495 do Tasso Gereissat, que acho que vem para contribuir com essa questão. Eles pegarem o excedente que eles podem produzir aqui e venderem lá fora. Ah, acho, se não me engano também, eu ouvi uma reportagem aí, que há a questão de já estão tirando águas da nossa bacia amazônica e estão levando para a Europa, para os Estados Unidos, onde tem a maior crise de água potável. A gente viu muito nesse debate do marco legal o uso de números. 101 milhões de pessoas não têm coleta de esgoto e tratamento de esgoto em suas casas. 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. E se a gente for ver onde é que são esses locais, são locais, os rincões, as periferias das grandes cidades, locais onde a empresa privada não vai levar porque não é rentável, é muito investimento e pouco retorno. Então, eles usaram esse discurso, criaram esse discurso, justamente para justificar essa política de entrega do nosso bem mais precioso, que é a água. A gente sabe que foi tudo um pano de fundo. A mudança da configuração do Congresso nas últimas eleições foi amplamente prejudicial para a classe trabalhadora. Desde a retirada dos direitos até agora, a gente vê esse processo de entrega das nossas riquezas, como a água, o petróleo, a energia. É um processo que a gente vê de puro... Como é que eu vou usar a palavra? É pura... Especulativo. É só para girar lucro para grandes empresas, como o pessoal falou aí, o Fajer, se não me engano, falou o Adal Giza. A XP, eles falaram, o nosso interesse é as grandes cidades. São as grandes cidades onde você já tem o lucro, você já tem um sistema já completamente implantado, você não precisa fazer grandes investimentos, você só vai operacionalizar aquilo ali e aferir lucro. Vai colocar o salário dos trabalhadores lá embaixo, porque com a política de desemprego do ultranel liberal, você rebaixa os salários dos trabalhadores e você cria toda essa situação aí de aferir grandes lucros para esses grandes monopólios do saneamento mundial e nacional. não haveria porquê fazer esse novo marco legal se não fosse com esse único e exclusivo objetivo. Eu vou concluir, como os camaradas já complementaram toda essa questão que envolve o novo marco legal do saneamento, com uma frase aí que é mais ou menos o que vai acontecer. Os investidores, o capital internacional vai ficar com o filé mignon, o Estado vai ficar com o osso, e o povo é que vai pagar a conta. Essa é a realidade que a gente vai viver. Daqui pra frente.